Glória a Deus, Pai do Senhor e Igreja Santo Deus, maravilhoso Pai, eu abençoo o Senhor Em teu nome, os dizimistas e ofertantes desta obra Pedindo a multiplicação, a saúde, a paz e a felicidade Que o Senhor faça prosperar os seus caminhos e realize seus sonhos e projetos Abençoa Pai todos que desejam abençoar esta obra E todos que tem votos e propósitos com ela É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, amém Obrigado, irmã Netinha Amados, alguém aqui assistiu o culto do Lá hoje? Um, duas, três, ói, audiência Eu quero trazer para vocês uma palavra que eu dei hoje no culto do Lá Mas a palavra de Deus é assim, se você pregar ela agora E passar dez minutos, se for pregar novamente, dez minutos apenas, ela se renova E essa palavra, eu quero pegar o Salmo 51 Porque Deus fala tanto comigo nessa palavra, irmãos A melhor coisa do mundo é quando Deus fala conosco nas nossas fragilidades A consciência de quem somos É que nos faz entender que o nosso Deus é um Deus misericordioso A nossa luta contra o nosso eu Contra o nosso ego Contra as nossas ideologias Nossos pensamentos Por aquilo que às vezes achamos que está certo Mas diante de Deus está errado Então eu quero só ler aqui O Salmo 51 Ele é um Salmo belíssimo Como ele tem só 19 versículos Vamos ler ele todo Mas eu quero meditar só em algumas partes com vocês A palavra do Senhor diz assim Davi falando Esse Salmo aqui foi um Salmo que Davi Você sabe que os historiadores dizem que Davi compôs esse Salmo No chão Esse Salmo Davi fez no momento de muita tristeza do coração dele Por quê? Porque Davi já tinha recebido o não de Deus Era quando ele queria construir o templo E Deus disse Não Davi Você não vai construir Quem vai construir é Salomão, teu filho Você tem as mãos manchadas de sangue E Davi era o sonho dele Ele veio durante anos Juntando prata, ouro, cobre, madeira Para fazer a casa de Deus E Deus não aceitou Davi foi um homem que recebeu muitos não Quer ver outro não dele? Quando ele foi buscar a Arca da Aliança Na casa de Abinadab Deus não deixou ele trazer no carro de boi Ele teve que vir com os levitas Com os sagrados Com os sacerdotes Para levar nos ombros Vocês conhecem a história E um desses não de Davi Foi quando Davi também pediu a Deus Para salvar o filho que ele queria encobrir O filho do adultério dele com Batseba A palavra vai dizer que Deus feriu e matou aquela criança Mas Davi, quando Deus matou aquela criança Sabe onde é que Davi estava? No chão A palavra é clara Que Davi se vestiu de pano de saco Se encheu de cinza Que era um costume para expressar a extrema tristeza E clamava a Deus dizendo Não mate meu filhinho Querem dizer para Deus Ele não tem culpa Mas Deus não deixou a criança Viva Aí eu fui meditar nisso Por que Deus matou essa criança? O que será? Sabe por quê? Eu achei a resposta A resposta é porque para o povo lá fora O povo que Davi governava Aquele menino era filho de Urias E ele era filho de Davi E Deus, ele não pode compartilhar de uma mentira Se Davi estava no trono E a palavra de Deus diz que a aliança de Deus com Davi Era no trono Como é que Deus ia permitir Que o sucessor de Davi fosse o filho de Urias? O plano de Deus antes de Salomão nascer Já era fazer ele rei Sucessor de Davi Não podia ser o filho de Urias Na boca do povo Tinha que ser um filho de Davi Para ser respeitado pelo povo Porque senão acabava o quê? O trono de Davi Jesus Cristo quando veio Foi chamado de filho de Davi E o que é que a palavra diz? Que ele restauraria o trono de Davi para todo o sempre Então era o trono de Davi Se o menino assume Seria o trono de Urias Quebrava-se a aliança E o nosso Deus não quebra a aliança Nunca Jamais Vamos ler Salmo 51 A partir do versículo 1 A palavra diz Tem misericórdia de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão das tuas misericórdias Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti, contra ti somente pequei E fiz o que a teus olhos é mal Para que sejas justificado quando falares E puro quando julgares Eis que iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade No íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com exopo e ficarei puro Lava-me e ficarei mais alvo que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que goze os meus ossos que tu quebrastes Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retires de mim o teu espírito santo Torna dar-me a alegria da tua salvação E sustém-me com espírito voluntário Então me ensinarei aos transgressores Os teus caminhos e aos pecadores A ti se converterão Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua louvará altamente a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Porque tu não te comprases em sacrifícios Se não eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado A um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradarás de sacrifícios de justiça Dos holocaustos Das ofertas queimadas Então os ofereceram novilhos sobre o teu altar Aleluia Irmãos Quando a gente vai entrar nas entrelias deste salmo É que a gente vê a beleza desse salmo Esse salmo aqui é um salmo de tantas verdades Como é toda a palavra de Deus Mas quando Davi Ele diz assim Contra ti, contra ti pequei Ele fala assim Contra o Senhor Contra somente o Senhor pequei O que é que ele estava dizendo? Tu viste o meu pecado Israel não viu Porque quando Davi recebeu Bate-seba como esposa Todo mundo ficou achando que ele era um rei generoso O rei que amparou a viúva Naquela época o rei poderia ter mulheres e concubinas E Davi recebe aquela mulher E todo mundo ficou batendo palmas Olha aí o soldado dele morreu na batalha Sendo que ele tinha mandado matar E agora olha o rei Olha como esse homem tem um coração bom Mas Deus manda o profeta Natan Para dizer na cara dele quem ele era E ele se arrepende Por isso que ele diz Contra ti, contra ti pequei Ele estava dizendo Se eu fosse eu que vi o meu pecado O que os outros não viram O Senhor viu Ele estava dizendo assim Deus Eu preciso do teu perdão Porque o Senhor é que é o soberano Deus da minha vida A diferença aqui entre Davi e Saúl Por exemplo Quando esses dias eu preguei aqui De Samuel dizendo para Saúl Deus te rejeitou A diferença é que Saúl deixou Deus pelo trono E Davi deixou o trono por Deus Há uma diferença muito grande aí Porque quando Davi compôs esse salmo Segundo os biblicistas Historiadores da Bíblia Eles dizem que Davi estava jogado no chão Foi no momento de humilhação dele Pela humilhação deste salmo Davi estava dizendo para Deus assim Em pecado eu fui formado Ele disse Deus compreenda a minha fraqueza Eu já nasci em pecado Mas ele não estava se referindo ao pecado adâmico Ele estava se referindo ao pecado da mãe dele Ser uma prostituta grega E ter tido um caso com Jessé Ele estava dizendo assim Eu fui formado no pecado Eu sou fraco Então tenha misericórdia de mim Quando ele fala Os ossos que tu quebraste Ele estava jogado no chão Ele disse Olha, sem o Senhor Eu não consigo nem ficar de pé Não tenho forças nem para caminhar A tristeza que toma conta de mim É tão grande Deus Que eu preciso que o Senhor renove em mim A alegria da salvação Ele estava dizendo Eu só posso caminhar Se eu tiver o teu perdão Aí é onde está a diferença O quebrantamento É por isso que ele diz O coração quebrantado e contrito Deus não despreza Davi cometeu muito mais pecado Do que Saúl A diferença é que Saúl era soberbo E Davi era humilde A diferença é que Davi sabia Como chegar em Deus A ira de Deus estava elevada Quando Deus mandou Natan lá Deus disse Se ele reagiu, eu pato ele Ele é que sabe Mas quando Deus Manda Natan lá Que Natan se confronta Na hora ele aceita O que o profeta disse a ele Ele começa a se humilhar Para Deus E você sabe qual foi o momento Que Davi quebrou o coração de Deus Conseguiu realmente O perdão de Deus Quando ele disse Não retires de mim O teu santo espírito Nesse momento Ele estava dizendo assim Pode me tirar tudo Se o Senhor quiser me mandar Lá para as ovelhas Lá para o monturo Limpar o lixo da casa do meu pai Eu vou Agora não me mande Sem teu santo espírito Naquele momento Ele abriu mão do trono Para voltar a ser O menino que era O pastor que era Mas ele não abria a mão Da presença de Deus O contrário de Saul Que abriu mão Da presença de Deus Quando ele pegou Na roupa do profeta Ele estava agindo Com violência Rasgando a roupa de Samuel Ele estava dizendo Que não recebia A palavra de Deus Naquela hora Que Deus o estava rejeitando Se ele faz como Davi Se joga no chão Ah Deus tinha perdoado ele Mas o que foi que ele fez Ele disse Eu não tenho Deus Mas eu tenho a coroa Eu não tenho Deus Mas eu tenho o trono Eu não tenho Deus Mas eu estou no poder de Israel Ah O escolhido é Davi Pois eu vou matar ele E ele acabou morrendo Através do suicídio Ele mesmo se matou E teve também Seus filhos mortos Aconteceu um fato Muito triste Para Israel Os gibionitas Fizeram um acordo Com Josué Eles vieram de perto Josué estava marchando Com o exército de Israel E aquele povo Que estava no caminho Era um povo desconhecido Jabuzeu Os outros Todos é Deus É Deus Todos eram desconhecidos Pessoal de Jericó Josué não sabia Que tinha muralha em Jericó Ele não tinha estado lá Ele viu a muralha Quando ele viu a muralha A palavra vai dizer Em Josué 5 Que ele fica ao pé da muralha Olhando e dizendo É intransponível É difícil Porque quando Jesus Apareceu Deu estratégia Para eles rodearem a muralha Então Os gibionitas Estavam no meio do caminho E eles tinham notícia Que o exército de Israel Estava vindo Conquistando tudo Foi o que eles fizeram Pegaram pão duro Calçado de Couro velho Antigo Roupas velhas Vestiram e foram atrás De Josué Quando chegaram lá Disseram Olha nós somos um povo Somos gibionitas Gibionitas quer dizer De gibeão Mas Josué não sabia Nós estamos aqui Para fazer um acordo Com vocês A gente nem enfrenta vocês Nem vocês nos enfrentam Em contrapartida a isso Nós vamos ser escravos De vocês E Josué Firmam um acordo E jura por Deus Que Israel Jamais atacaria eles E eles passaram A ser cortadores De lenha Durante muitos anos Eles cortaram lenha Para Israel Quando Josué Chega mais na frente Que encontra Gibeão Josué disse Mas rapaz Vocês enganaram a mim Eles falaram Foi A gente ficou com medo De vocês matar a gente Quando vocês estão passando Estão dizimando tudo Porque eles mostraram Através das suas sandálias velhas Das suas roupas velhas Dos seus pães duros Que eles vinham De muito longe E Josué acreditou Josué não consultou Deus Mas fez a aliança Eu estou pregando isso aqui Para falar sobre a aliança Aí Josué vai Não fere eles Mas Saúl Quando Saúl assumiu o governo Sem o consentimento de Deus Saúl rompe a aliança de Israel Entra no arraial Dos gibionitas E mata centenas deles E depois que Saúl morreu Que Davi assumiu o reino Que Davi reinou sete anos E depois foi reinar Sobre todo Israel Mais trinta e três anos Os gibionitas chegaram para Davi E falaram Olha Josué fez um acordo E era só de palavra Josué fez um acordo conosco Que nunca nos atacaria E Deus prometeu Através de Josué Que nós não seríamos feridos E Saúl entrou no nosso arraial E rompeu esse acordo E matou centenas dos nossos E Davi Para honrar a palavra Que Davi sabia Que Deus queria Que honrasse a palavra Davi disse O que eu posso fazer Para reparar essa perda E aí eles pediram Os filhos de Saúl Para matar E Davi como rei Com tristeza no coração Deu sete filhos de Saúl Para serem mortos Eles foram mortos E pendurados nos pau Aí Davi não aceitou Mandou tirar E deu a eles um sepultamento Como filho de rei Mas Davi foi obrigado A sofrer essa dor Para poder cumprir Com a palavra de Josué 520 anos antes Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso Porque palavra de crente Deus honra Você veja o sofrimento Sabe quando é que Israel Estava nessa época? Israel estava na cega Cega quer dizer colheta E lá tem a festa das colhetas Quando eles colhiam Era uma festa grande Que eles davam para todo o povo E no meio daquela festa A palavra vai dizer Que o povo chorava Vendo os filhos de Saúl Serem mortos Davi mandou buscar Mephibossete Mas esses aí Ele teve que dar Porque eles pediram Para poder reparar O erro da aliança quebrada O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo Que quando quebramos a aliança Tem um preço Davi quebrou a aliança Quebrou Por que? Porque Davi não precisava De mexer com Batseba Ele mexeu Quebrou a aliança Por causa da quebra De aliança dele com Deus Aminon Filho dele Violentou Tamar Outra filha dele Com outra mulher E o irmão de Tamar Jonathan Veio contra Aminon Matou Aminon Invadiu o reino de Davi Tirou ele do trono Por um tempo E ainda matou Muita saudade de Davi E Davi teve que fugir Para as montanhas E Davi teve que dormir Escondido Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz Que quando era de noite Davi deixava o exército Dele aqui E saia sozinho No cavalo E ia se esconder Longe De onde o exército Estava com medo Do exército De Jonathan chegar Imagine quanto ele sofreu Imagine o sofrimento De sair do trono E dormir na mata Davi conhecia a mata Davi tinha passado Dezessete anos Correndo de Saul Mas Deus tinha dado o trono Davi tinha cama confortável O quarto A câmera de Davi Era um conforto só Era o rei de Israel Mas agora ele estava Novamente na mata E na mata Mesmo passando por isso Ele nunca disse a Deus Ele nunca falou para Deus Senhor porque o Senhor Faz isso comigo Não Foi nesse momento Que Davi compôs O Salmo 121 Eleva meus olhos Para os montes Aleluia De onde virá O meu socorro Ele diz O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Ele disse Ele não deixará Vacilar o meu pé Ele estava dizendo Não vou me desviar Não vou me afastar Vou permanecer firme Sabendo o que eu estou passando Mas aquele que me colocou No trono É capaz de me levar de volta E colocá-lo novamente Porque ele tem uma aliança comigo Ele estava dizendo Eu quebrei a aliança Mas ele não quebrou Porque Deus é fiel Essa palavra é uma palavra Para quem está em uma campanha Como essa Porque se eu não crer Eu estou dizendo Que Deus não tem aliança comigo Se eu não crer Eu estou dizendo Que Deus não é meu pai Você vai dizer Não, Deus não é meu pai Porque nós temos O tempo de Deus E o nosso tempo E Jesus Cristo disse Que o tempo dele É tempo dele Quer ver? Abra aí Mateus Mateus não João capítulo 7 João capítulo 7 Eu acho que é João Com quase certeza É tanto Milhares de versículos João capítulo 7 João capítulo 7 Versículo 6 Olha o que é que diz Disse-lhes, pois, Jesus Ainda não é chegado o meu tempo Mas o vosso tempo Sempre está pronto A gente vai sempre achar Que está pronto Para receber o milagre Mas Deus diz não Deus diz Você não está preparado Davi saiu do trono Mas ele só voltou Para o trono No tempo de Deus As perdas Que sofremos na vida O nosso Deus É Deus de restituição Mas a restituição De Deus É no tempo dele Não é no meu Nem no seu tempo A gente queria receber já Nós estamos na época Da alta velocidade Em tudo Eu ligo agora aqui Pego pelo Whatsapp Falo de graça Com uma pessoa No Japão Na China Em qualquer parte do mundo Instantaneamente Ainda faço a chamada De vídeo Para ver se ela está chorando Ou está sorrindo Para saber como é que está as coisas A minha esposa Às vezes me faz rir Ela pede uma pizza E diz Quanto tempo? Cinco minutos? Cinco minutos Não dá nem para o rapaz Sair da pizzaria Chega lá em casa Existe em Mossoró Algumas pizzarias Que já estão trabalhando Com caixas térmicas Para manter a temperatura O que é que eles fazem? Eles fazem Dez, vinte pizzas E colocam dentro daquela caixa Dos sabores Mais preferidos E o entregador Sobe lá Para o Conjunto Nova Vida E alguém do Alto de São Manuel Lá perto da Igreja Católica Diz Eu queria uma pizza De calabresa Aí o cara diz Só calabresa? Só Ele já tem lá Eu queria calabresa E francatupiri Ele já tem lá Ele liga para o entregador E diz Olha, passa aí No endereço tal Assim, assim, assim E entrega uma pizza De calabresa Com francatupiri Quando você desliga o telefone A pizza está quase chegando Na sua casa Você fala Oxi É a mais rápida da cidade É não Porque o entregador Já está no meio do mundo Por causa da pressa Das pessoas Nós vivemos muito Apressados hoje E a nossa aliança com Deus Ela quer dizer Ela quer dizer que Quem manda na nossa vida É Deus É no tempo dele Eu esperei 20 anos Para o cumprimento De uma promessa É bem verdade Que eu atrasei Essa promessa Como é que eu atraso? Rompendo a aliança Com Deus Quando você rompe A aliança com Deus Aí Deus dá uma parada E aí, meu filho Você tem o livre-arbítrio Agora eu quero ver O que você vai fazer Olha, se você quiser voltar Refazer a sua aliança O caminho é aqui Aí você Não, vou por aqui Quando você pega um atalho Infelizmente Vai passar dias Meses Às vezes anos Para se cumprir Aquilo que você pediu Como é que nós vamos Caminhar com Deus Santo E queremos receber algo dele Longe da santidade Fica difícil, fica A palavra de Deus diz Em Isaías 59 Que as nossas iniquidades Que são nossos pecados Fazem separação entre nós E o nosso Deus Então a gente não pode Estar numa campanha como esta E pregar para você Que você vai receber De qualquer jeito Que Deus é obrigado a lidar Não Como eu escuto aí Eu escutei um pregador Falar isso Se você botar o dinheiro No envelope Deus é obrigado a lidar Meu Deus Deus é obrigado Quem é que obriga Deus a nada? Eu acho que Deus faz É rir do negócio desse Ele leva na brincadeira Porque se ele Se ele for levar a serra Ele mata um pregador desse E você diz Deus é obrigado Quem é que obriga Deus a nada Irmãos? A gente não aguenta Nenhum capilézinho dele Só um capilézinho Já era Já morreu Não é verdade? Abasta Deus Pensar em lhe matar Você já é defunto Não é verdade? Como ele também Abasta pensar em lhe ressuscitar Você sai da cova Então nós temos que ter Essa visão Nessa campanha E nas outras campanhas Que nós fazemos Nós temos preparado O povo de Deus Para o tempo de Deus Hoje No culto lá A irmã assistiu Ela viu que eu rodei Um testemunho da campanha A espada de Deus Testemunho lindo Olha aí A irmã que estava contando O testemunho que ela vai receber agora Então você está nessa campanha Nós vamos até sexta-feira Glorificando a Deus Mas pode ser Que aquilo que você está pedindo Aconteça daqui um mês Daqui dois Daqui um ano Depende de você Deus Ele tem o tempo dele E você pode abreviar Se você buscar a presença dele Como Davi buscava Não é Pastor Eu tenho que virar santo Irmão Santo a gente já é Pelo santo de Jesus A palavra diz Que nós somos santos do Senhor Com os nossos defeitos Com as nossas falhas Com os nossos pecados Mas nós somos santificados Pelo santo de Jesus Agora a gente Deixa de ser santo Quando peca E deixa Saúl Mandar na gente Mas quando é Davi Que opera na gente Deus vai se compadecer Vai nos perdoar E vai nos colocar Novamente dentro Da aliança dele Conosco Essa é a grande Verdade da palavra Não tem meia tigela Não Não tem meia conversa Não É isso aí Acabou-se Porque Deus Não é o Deus Do jeitinho Não existe jeitinho Com Deus Não Senhor Eu vou fazer aqui Mas olha Não Não existe isso Com Deus É sim, sim Não, não Até ele diz Que o crente Seja sim, sim Não, não Errou, errou Então volta pra cá Arrepende-se Pega o caminho Vai embora O inimigo não quer Que você se arrependa Ele quer que você Fique longe de Deus Pra ele te destruir Mas se você Tivesse a consciência Deus me dá um coração Igual o coração de Davi Senhor eu quero Ter consciência Quando errar Eu quero que teu Santo Espírito Me mostre Eu quero que teu Santo Espírito Me direcione Ao arrependimento Porque a tua palavra Diz que o Espírito Santo É quem convence Do pecado E do arrependimento Aí nós vamos caminhar Recebendo Muitas vezes Em nossas vidas A gente deseja Algo Achando que vai Nos fazer bem E não vai Quer ver uma coisa A irmã tem neto Tem Vamos dizer que seu neto Tenha 14 anos E a irmã Tenha dinheiro Bastante dinheiro Diga eu recebo Em nome de Jesus Pronto Aí vamos dizer que seu neto De 14 anos Chega pra irmã E diz Vó Me dê uma moto De 1100 cilindrada A irmã não vai dar Primeiro Ele não tem habilitação Não tem idade Não tem nem força Pra movimentar Uma moto dessa E depois ele numa moto dessa Vai querer andar 200 por hora Vai morrer no acidente Então as vezes O que nós pedimos Pra Deus É para nos matar Quantas vezes Eu pedi algo a Deus E insisti E Deus disse Chico Por um momento Eu vou deixar Porque você não está Aceitando o meu não Eu vou deixar Só pra ver Tu vai ver E eu pá Recebia com pouco tempo Eu digo Não Deus Pode pegar Toma de volta Quer não Porque não me fazia bem Nós temos que entender Que Deus Ele é perfeito E a palavra de Deus Diz que ele gosta De fazer o que é Agradável a ele Bom Perfeito E agradável Mas as vezes Você insiste tanto Você ora tanto Você pede tanto Você chora tanto Na presença dele Que você deixa Eu tenho um exemplo Desse na minha vida Meu filho Jomar Que é meu filho mais velho Quando eu cheguei em Goiás Pra não pagar aluguel Eu fui morar Numa fazenda Não tinha o meu E nessa fazenda Não tinha energia Era tudo na lamparina E Jomar era pequenininho Estava aprendendo a andar E a chama da lamparina Faz de conta Que essa garrafa É a lamparina Ele vinha com o dedinho dele No fogo E a mãe dele Não Não E eu digo No dia que eu pegar esse menino Só ele vai queimar esse dedo Quando é um dia Tá eu e ele Sozinho lá no alpendo E ele Ele botou e parou Em cima do fogo E abriu um bocão Queimou o dedo A mãe dele Mas homem Você deixou o menino Queimar o dedo Eu digo É o único jeito dele parar Nunca mais Ele botou o dedo Na lamparina Pastor que exemplo é esse É o exemplo pra dizer Que quando você Quer se machucar E Deus não quer deixar Ele vai deixar você Se machucar Pra você aprender Porque Porque a palavra de Deus Diz que Deus castiga Todos quanto ama Então ele nos ensina Também debaixo do chicote dele As vezes ele deixa Que a gente se machuque Pra gente aprender a lição Quantas vezes Deus afasta pessoas da gente E a gente fica correndo atrás Deus tirou Vai embora Pessoa vai pra longe E você vai atrás Deus afasta mais Vai pra mais E você vai atrás Você insista Você não pergunta Nem pra ele Isso é pra ir atrás Mas Deus já afastou E as vezes Um relacionamento Com essa pessoa Vai trazer o que? Dissabor Tristeza E decepção A palavra de Deus Diz o que? Abra aí Jeremias Capítulo 17 Amor Que hora é? Pronto Está bem pertinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jeremias Capítulo 27 Capítulo 17 Jeremias 17 Versículos 9 e 10 Enganoso Perverso é o coração Quem não nos Quem não nos ama Nos faz sofrer por alguém Que não sofreria por nós Nos faz fazer tudo Outro dia encontrei uma irmã Que disse Todo o dinheiro que eu pego Boto na mão dele E eu falei Está errado Não é assim que Deus Quer que você faça A palavra de Deus Diz que o servo É digno do seu salário Então você é servo De Deus Como é que você pega Todo o seu dinheiro E dá pra uma pessoa? Não Se a pessoa Está precisando de ajuda Você vai ajudar Agora tem as suas necessidades Tem o seu desodorante Tem o seu absorvente Tem o seu sabonete Tem tudo Tem a sua roupa Tem o seu calçado Tem tudo Tem a sua alimentação Se tiver filho Seus filhos Há muitas coisas Que estão à frente Da nossa razão até A palavra de Deus Diz que quem não cuida Da sua família Não pode cuidar Da obra de Deus Olha só como é forte Então como é que você Deixa de cuidar Da sua família Pra cuidar de um homem Que você ama Não, está errado irmão É sua família É sua vida Primeiramente Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Mas esse amar o próximo É você perder toda a sua razão E fazer loucuras Não, porque isso também É romper a aliança com Deus Deus nos deu sabedoria Para nós sabermos nos conduzir A Bíblia é um código de conduta Que nos ensino Que nos ensina a viver Viver na presença de Deus Para não sofrer Desnecessariamente Sofrimentos que não vai somar em nada Só vai nos fazer chorar Lamentar Nos entristecer Eu sei que essa palavra É a minha família Mas eu preciso cuidar Mas eu preciso cuidar do meu corpo Cuidar da minha vida Cuidar de mim Para poder caminhar com Deus Por quê? Porque nós somos Templo e morada Do Espírito Santo Amém, amados? Vamos ficar de pé Para a gente orar? Quem gostou dessa palavra Diga amém Amém Palavra que edifica É palavra boa, irmãos Palavra que ensina o crente A viver na presença de Deus A mulher quer comer bagulho Daqui a pouco eu não almoço Vamos orar Santo Pai Eterno Deus A tua santa palavra diz Deus Que o Senhor é o Deus Que nos ensina Então nos ensina Pai A esperar o teu tempo O tempo que é agradável A ver os teus olhos Nos ensina a ter um coração Quebrantado Contrido Que o Senhor não rejeita Pai querido Deus Amado Nós queremos Pai A direção do teu santo Espírito A luz da tua santa palavra Queremos caminhar nos teus caminhos E o nosso pedido Deus É que quando a gente falhar Quando a gente errar Nos corrija Nos perdoe Nos bote de volta no caminho Nós temos uma aliança contigo No sangue de Jesus Cristo Que essa aliança nunca seja quebrada Que o teu amor esteja sempre em nossos corações E que nós tenhamos pelo Senhor A reverência O respeito E a obediência Que o Senhor deseja Abençoa a tua igreja Deus Abençoa todos que estão conosco aqui E na internet Todos que estão na campanha É o que pedimos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo E a igreja diz amém Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Em nome de Jesus Vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Que Deus abençoe a igreja Com os frutos Os dons do Santo Espírito Nos cubra com o sangue precioso De Jesus E com o seu amor E a igreja diz mais uma vez Amém Até amanhã Se Deus quiser Em nome de Jesus Deus abençoe A você que veio aqui Adorar conosco Irmãos que estão conosco Pela internet No canal da igreja Pão da vida Mostra o Deus Abençoa